Me fala um pouco de você, minha flor, o que que te trouxe até o grupo, qual que é a sua situação, o que que você precisa dar uma olhada nesse momento? Então, na verdade, assim, chegou uma determinada época da minha vida que eu comecei a perceber que algumas coisas não andavam, sabe? E, assim, eu nunca tive, conscientemente, nunca tive problema nenhum com os meus pais, nunca tive nenhum problema de infância, era até uma coisa que eu agradecia muito pra eles, sabe? Sempre em grupo de jovens, assim, da igreja, quando eu chegava dos grupos, assim, sempre agradecia muito a eles. O fato de eu ver que outras colegas tinham problema na família, tinham problema em casa com os pais, então eu sempre agradeci muito eles. Nessa questão, assim, porque era muito tranquila a minha família, era muito, sempre foi muito ideal, assim, sabe? A partir de um momento eu comecei a perceber que existiam algumas coisas que parece que não andavam na minha vida, não dava certo, eu fui buscar o passado, né? Fui buscar a minha infância, daí eu descobri algumas coisas que aconteceram que inconscientemente poderia eu estar reagindo de acordo com aqueles acontecimentos sem eu me dar conta disso, porque foram na primeira infância. Então, assim, assim, deve ter ficado no meu subconsciente, né? E eu reagindo de acordo com tudo aquilo. Então, assim, por isso que eu fui buscar, tô buscando, fiz uma constelação familiar já com um determinado tema, então, assim, eu tô buscando há vários anos já autoconhecimento pra melhorar tudo isso. Já tive uma melhora bem grande, mas, assim, aí a gente sempre quer buscar, né? Quer evoluir, acho que é uma questão de... A vida toda, autoconhecimento é pra vida toda, não tem um final, assim, ah, não, agora já terminei, já descobri tudo pronto, agora minha vida vai ficar maravilhosa. Não, eu acho que, então, assim, encontrei você como parte desse processo também, né? De autoconhecimento. Que legal, é. Autoconhecimento, ela é pra vida toda, ela é infinita, né? Nunca, é uma caminhada que nunca acaba mesmo, assim, né? Aí você sentiu que algumas coisas não estavam andando, depois que você fez a constelação, começou a olhar pra algumas coisas. Como é que foi... O que que você foi entendendo? Eu sei que, às vezes, a gente fica um pouco receosa de estar falando, abrindo pras outras pessoas, mas esse trabalho, Fernando, ele é muito legal, porque ele não tá aqui pra ninguém te julgar. Ele não tá aqui pra mim julgar ou pra julgar outra pessoa. Ele tá aqui pra gente ver que a gente não tá sozinha nas nossas questões, que, às vezes, a situação que eu tô passando, uma outra situação tá passando também, e quando a gente compartilha, a gente pode conseguir, juntas, tá vendo algumas possibilidades ou algumas questões que antes a gente não via. Então, se você puder trazer um pouco mais com questões, a gente acaba conseguindo aprofundar um pouquinho mais. Então, o que eu consegui, assim, porque a consteladora me pediu, assim, um determinado tema que eu queria trabalhar naquele dia, né? Então, o que eu fui buscar naquele dia era qual que é o meu lugar no mundo. O que nós descobrimos lá é que a minha mãe, ela teve a minha irmã, que foi a filha mais velha. Depois disso, teve três abortos, e depois eu vim logo em seguida. Então, o que o constelador me falou, que também não tem um conhecimento a respeito de constelação, que você pode validar isso ou não, é que eu fiquei olhando muito pra morte, porque eu vim num útero que tinha acabado de perder três pessoas. A questão também que eles me falaram foi que, como a minha família tava, eu só tinha um nome escolhido, que era José Paulo. Eu vim como, eu vim canhota, que isso na medicina germânica dá pra explicar o fato de eu ter vindo canhota, que eles falaram que é porque eu penso como o lado do cérebro mais masculino, pelo fato de eu saber já dentro do útero que minha família queria um homem, né? Então, assim, algumas questões que eu não aceitava a minha feminilidade, por saber que eles queriam um homem. Também teve um momento que eles falaram que eu me achava superior à minha mãe. Não sei de que forma que eles detectaram isso. Como eu disse pra você, nada disso era consciente em mim. Nunca tive sentimentos semelhantes a isso. Você trouxe na sua fala essa questão de que você não sabe como que a gente identifica constelador, né? Todo o campo fala com a gente, então a gente sente, eu, cada um sente de um jeito o campo. Pra mim, ver informação, fica muito claro, assim, o que que tá acontecendo. Às vezes, pela fala, então, se você tem vontade de julgar, se você não concorda a algo que aconteceu lá atrás, geralmente, você tá maior, né? Quando a gente não consegue aceitar alguma situação, a gente tá presa naquela situação. A gente tá tentando mudar algo que não depende da gente pra mudar, né? Dentro do sistema familiar. Como se a gente estivesse olhando pra trás e não pra frente, assim, né? E essa questão dos abortos e do útero acontece muito. O que você sente que não desenrola na sua vida hoje? É mais carreira. Carreira. E não é de hoje, é uma coisa da minha vida. Toda a minha formação, todas as formações que eu tive, eu abandonei, eu parei no meio do caminho, eu desisti. Alguma coisa sempre nesse sentido, entendeu? Eu tenho 20 anos de formada e eu não decidi, eu não fui pra frente. Não sei, assim, é claro que hoje eu sei muitos porquês, muitas crenças que eu tinha, né? Mas relacionado, acho que com a minha infância, com o que eu passei lá atrás. O que mais te marcou na infância, Fernanda? Então, como eu te disse, são coisas mais inconscientes. Porque são como se for, aconteceu algumas coisas que eu sei da família que aconteceu. Eu tinha dois anos de idade. Então, assim, nada disso eu lembro. Depois disso, tudo que eu me lembro foi tudo maravilhoso. Tudo que eu me lembro da minha vida, nada traumático, nada. Mas dessa parte que eu não lembro, que eu era pequena, que foi quando minha mãe foi internada. Minha mãe foi internada cerca de seis meses. Eu não sei como é que foi essa ruptura, como é que... Mas eu imagino que eu tenha sido arrancada dos braços dela, sabe? Eu acredito que não tenha sido uma coisa que ela quis fazer. Eu acho que tem a ver com o momento que ela foi embora, que eu e os meus irmãos ficamos em casa com meu pai. Eu não sei direito quem é que cuidou da gente. É possível, Fernanda, que foi tão difícil pra ti, doeu tanto, que você tenha apagado da memória mesmo, assim. Isso é bem comum de acontecer. Mas que tem algumas teorias que dizem que a partir de tantos anos você lembra, mas o registro que a gente tem ali dos três aos quatro anos são marcas muito profundas. Então, assim, ou a gente lembra daquilo e leva aquela dor adiante, ou a gente esquece, mas a dor continua ali. E dói tanto que a gente esquece. Inclusive, às vezes, em Constelação, aparece abusos que a menina esquece, assim. Ela esquece, mas aí quando vem é porque precisa ser visto que ela não... Isso ali tá realmente atrapalhando muito ela, né? Então, por isso que vem pro campo. Ted Ares, se você entende um pouco de astrologia, se você já teve algum contato com o seu mapa natal ou não. Não, nada disso. Tá. O mapa, ele é maravilhoso porque você consegue identificar todas as áreas da sua vida. Família, carreira, relacionamento, tudo. E muitas vezes, pelas energias que você traz no mapa, a gente entende o movimento que aconteceu. Então, essa história com a sua mãe, é possível que apareça no mapa e tudo mais. Não escrito, ó, vai acontecer tal coisa. Mas pela energia que tá ali, a gente sabe que tem uma grande transformação, um grande desafio ou um grande potencial. A gente consegue ver tudo isso, tá? De qualquer forma, falar só do signo do Sol, que é o nosso, que a gente chama de Sol, Planeta Sol, é o signo onde a gente nasceu. Então, falar só do Ares é muito pouco. Mas quando você traz pra mim, assim, ó, Fran, na minha carreira, eu sempre começo várias coisas e não consigo terminar. Então, isso é um movimento um pouco de Ares. Ele tem a função, todos os signos têm uma função. Então, o Ares começa, o touro dá continuidade, o gêmeo se comunica, e assim por diante. O Ares, no caso, ele que começa, ele que inicia as coisas, ele tem coragem pra ir, atitude. Eu não sei se você se vê uma pessoa de atitude, de coragem. Sim, me vejo. É, em sombra, às vezes, até aquela ansiedade. Ai, meu Deus, faz tempo que eu começo algo novo. É, eu tenho isso, sim, de aventura. Isso, é. Então, isso é um pouco da sua... Um pouco, não. Isso é da sua personalidade também, tá? A gente só tem que entender que carreira é essa e o que acontece ali pra que isso não desenvolva. Por que que constelar carreira, muitas vezes, vai dar em pai e mãe? Porque quando a gente não toma força de pai e mãe, tá, Fernanda? Na vida, a gente como... Que, às vezes, é inconsciente, né? A gente tá querendo lá... Tá aqui, ó. A vida tá aqui. A gente tá querendo tá aqui na vida. Só que a gente tá... Uma parte nossa tá presa... Aqui é a gente, ó. Olha a carta, a paciência. Essa é a gente, ó. Essa é você, Fernanda. Você quer tá aqui. Só que uma parte sua tá presa aqui, ó. De costas pra essa vida, sabe? Aqui nesse sistema familiar. Então, é por isso que você tenta tá aqui. Você faz, 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 faz e as coisas não acontecem. Porque uma parte sua tá aqui. Então, você tem que fazer muito mais esforço pra ter pouco retorno. Você está desintegrada, fragmentada. Quando a gente vem aqui nesse passado e libera essa Fernanda, vira ela pra vida aqui, ó. Ela até tem poder pessoal agora, ó. Ela consegue realizar o que ela quer realizar. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o mapa natal, que a gente vê a energia, o desafio potencial que tá ali. E por isso que eu gosto da visão sistêmica. Porque, às vezes, ela responde muitas coisas e destrava muitas coisas que a gente não conseguia antes sem essa visão, sabe? Então, a gente tá lá no emaranhado, assim, com histórias que a gente acha que digeriu. Mas, na verdade, a gente não quer nem olhar porque dói. O que é constelar? O olhar é o que precisa ser visto. Então, o fato de você ter visto essa energia do aborto, estava maior que seu pai, né? Que a mãe. Que a mãe e que o pai, como é que estava na constelação? Me parece que eu queria muito a atenção dele. E ele, por alguma razão, que o constelador disse, isso aqui é uma coisa dele. A gente não vai entrar nesse assunto, que é um segredo de família dele. Por causa dessa razão, ele não consegue te dar a atenção que você precisa. Que você queria dele. Entendeu? E como é que isso ficou internamente, quando ele te falou isso? O que você sente ao falar isso? Alívio. Porque ele não pode te dar o que ele não consegue, né? Sim, sim. Porque existe uma razão, né? Aham. E você se vê, quando você olha para o seu pai, você se vê igual, maior ou menor que ele? Acho que maior. Maior. Ele maior do que eu. Porque o que eu disse para o constelador, eu tinha uma coisa comigo desde pequena, que se meu pai falasse muito severo comigo, eu já sentia vontade de chorar. Então, ele falou assim. E ele me disse, isso é culpa. Mas é uma culpa que ele carrega. Não é nada seu. Então, devolve para ele a culpa que é dele. Sabe? Então, tudo isso foi um alívio. E agora, você me falando aí, eu estou... Está caindo mais fichas. Sabe? Pelo fato de eu achar que ele é maior do que eu, me sinto menosprezada, né? E dá vontade de chorar. É. Assim, ó. A gente sempre vai ser menor para os nossos pais. Por quê? Quando a gente está... A gente veio depois deles. Sim. Quando a gente está grande, a gente está tentando mudar a história deles. E tentar salvar. O nosso amor por eles é tão grande que a gente tenta salvar eles. O fato de a gente não ver eles se realizando, ou feliz, ou enfim, faz com que a gente fique presa ali, tentando salvar eles. Só que o que acontece com você é que você ficou menor do que ele, mas carregando os medos, né? A fragilidade, a questão de como se... O fato de ele falar grosso com você era uma forma de ele desaprovar você de alguma coisa que você fizesse. E aí, inconscientemente, você vai para a vida buscar o olhar do seu pai em tudo que você fizer. Às vezes, você se relaciona com pessoas na busca, inconsciente do olhar desse pai. No trabalho, é muito comum. Para você ter uma ideia, no mapa natal, a casa do trabalho é a casa de carreira e casa de pai. É a casa onde a gente vai para o mundo, né? Então, quem traz para o mundo é a mãe, quem leva para o mundo é o pai. Então, é a casa de carreira. Então, está relacionado com o pai. Está relacionado com o pai. É, claro que num campo ele vem, claro, para saber se é isso. Mas, geralmente, está relacionado, sim. Que profissão que tinha o seu pai? Meu pai era administrador de empresas. E qual que é a sua formação? Eu sou fisioterapeuta. Por que você acabou escolhendo essa área? Porque meu pai me deu um toque. Ele falou assim, ó, acho que é um curso legal para você fazer. Eu fiz teatro, eu gostava muito de teatro, mas era uma coisa que ele não achava legal, entendeu? E sendo isso, onde que pega em você? Ah, isso daí já caiu muito minha ficha, entendeu? De que eu não fiz as minhas próprias escolhas, entendeu? Mas que você pode fazer agora em cima do que você tem ou não, tá, Fernanda? Sim, tenho feito. Tenho feito, sim, as minhas próprias escolhas agora, entendeu? Mas, assim, minha cabeça mudou muito também, entendeu? Eu já não sou mais a artista que eu fui. Então, acho que as escolhas que eu tenho feito agora são baseadas na minha vontade também, entendeu? Tá, mas peraí. Me fala dessa fala porque vem informação, tá? Como é que é? Você já não é mais a artista que você foi? Sim, sim. Acredito que tinha muito a ver com a aventura, tinha muito a ver com o fato de eu querer me descobrir também. A arte, ela é uma forma de expressão, né? Então, quando você, quando eu vinha, eu entrava com a arte, eu acho que era uma forma de rebeldia. E eu já não sinto mais isso. Assim, ó, Fernanda, pode ser um viés e eu vejo muito disso também. Mas eu vejo outras coisas também. Por exemplo, dentro da astrologia, leão é o que brilha, é o que dramatiza. Então, tem muitos bons atores, leão, né? Libra da arte, da beleza, de tudo isso. Existem sempre as polaridades, a dualidade, a sombra e a luz, que a gente chama, né? É muito comum a pessoa ir pra sombra daquela habilidade. A arte, ela é uma habilidade incrível, ela é criação total. A gente tá estimulando todo o nosso criar, nosso lado criativo, quando a gente tá desenvolvendo alguma arte. Como você traz? Você trouxe a arte como uma forma de rebeldia. Então, você trouxe a arte como uma forma de expressar o que não tava bom. É uma forma de expressão. Mas, talvez, a arte, ela ainda continua muito viva dentro de você. E ela pode ser ressignificada pra ser usada de uma forma hoje pra expressar esse todo o resto que você acessou e que você falou, né? Eu tenho outras formas de servir. Será que essas outras formas de servir, elas também não trazem essa arte junto? Sim, acredito que sim. É, que é uma coisa que, às vezes, no momento que você usou, foi algo que não foi tão positivo, mas que pra essa nova mulher, pra esse novo momento, você possa trazer de uma forma muito positiva, né? Uma coisa que eu tenho percebido nesse decorrer dos anos de autoconhecimento, sabe, Fernanda? É que a gente, nada se perde. Nada. É, eu fiz a minha primeira formação foi contabilidade. A minha segunda formação... Daí, depois, eu fiz muitos cursos de gestão de pessoas pra líderes, né? Inclusive, fiz gestão comercial. Aí, eu olhava... Mas não tem nada a ver com terapia. Mas tem tudo a ver com terapia. Porque integra, né? Trabalha com pessoas e tal. Então, é incrível. Porque, sabe aquela coisa que eu brincava de quando eu era criança? Eu vejo que faz parte da minha personalidade e parte do que eu faço hoje. Eu brincava de dar aula. Eu brincava de várias coisas que hoje fazem parte da minha vida. E eu olhava e achava que era só uma brincadeira. Mas dizia muito mais sobre mim do que eu imaginava. Né? Então, isso é muito incrível. No geral, assim, pra te dar um caminho. Tomar a força de pai e de mãe. Ser pequeno pra eles. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu falo, tá? Tá. Como tomar a força de pai. Reconexão com o pai. Depois, reconexão com a mãe. Pra você poder cuidar da sua criança interior. Que é uma criança que, de certa forma, tá ferida. Foi muito feliz. Tem muita lembrança boa. Porque reconhece tudo o que o seu pai, né? De alguma forma, conseguiu te proporcionar de bom no meio de tudo que aconteceu. Mas que tem uma dor ali que precisa ser acolhida e ser vista. Quanto mais você cuidar dessa dor, mais você vai se sentir fortalecida e integrada pra você realizar esse projeto, esse trabalho, esse projeto. Isso que você não tá conseguindo realizar hoje, tá? Lembrando que a sua personalidade, ela tem essa necessidade de fazer sempre novos movimentos. Mas é aquela coisa. O que a gente planta e não cuida, não dá frutos. Sim. Então, ou a gente planta e tem alguém pra ajudar a cuidar dessa plantação enquanto você possa plantar outras coisas. Ou você define o que você mais quer colher de frutos e plante aquilo e cuide daquilo até que chegue a hora dos frutos, né? Então, ultimamente, o meu trabalho tem sido exatamente nisso. Na minha busca, na minha reconexão com o meu eu interior, entendeu? É isso que eu tenho feito. Só tenho feito isso. Tenho buscado só isso. Que lindo. A gente tem que olhar muito, sabe, Fernanda? E quando a gente tá nessa ansiedade por acessar internamente, a gente acaba ficando... A gente acaba se distraindo também, sabe? Então, trazer outras coisas que não sejam isso, não seja essa busca, também é interessante. Não sei como é que tá a sua vida hoje. Você tem rido? Tem brincado? Tem se divertido? Tem tido prazer na vida? Sim, sim. Eu tenho feito. Faz parte também, né? É, isso é muito importante. Eu te falo porque, assim, por mais que parece algo, ai, tão óbvio, muitas pessoas não conseguem estar nesse lugar, sabe? Estão tão na dor, tão na questão, tão focados no que querem, que acabam esquecendo da matéria, né? Do riso, do prazer, de tudo isso. E aí a gente acaba adoecendo também.